Número 46, eu vou embora dele. Que mais, Salvador Janai? Sábado 46, ela já entra veio ali. Agora, João. Bendito que você me informou, por favor. Bem-vindo, Senhor. Vem. Dito. Eu vou ler o país do Janai. Por favor, ninguém vai amanhã agora. Vem, segura um pouco aí. Vem. As plantinas também pararam um pouquinho só. Esse mistério que a gente... Lemos a palavra. Em volta ao pão, saímos. Fazemos as confederações finais. Tem que ser feito. É recratado. Bem. Todos acharam? Salmos. Bem. Vamos a partir do versículo número 1. Bem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas brusam e se perturbem ainda que os montes se abalam pela sobrabeza há um rio cujas correntes aderram a cidade de Deus o santuário das moradas da notícia. Podem sentar o pastor já ouviu por mim Glória a Deus Quero também agradecer a presença da nossa irmã aqui Lindo Alvo que é o nosso diálogo de saúde né agora Deus ele o filho dele é o Tiago né é o Tiago fica de pé Tiago com a igreja de ver é Tiago vamos lá te abençoe pode sentar Tiago a gente subiu um monte sete cateçã né Tibuá da armada da Tibuá lá eu só vi a mesma vez começando comigo né chorava né cada esse filho aí e o Tiago entra de bom rango né era o que a gente né mas Deus fez uma obra aqui né Deus é mistério tudo isso é promessa né isso é bom às vezes eu fico recordando os momentos bons da nossa caminhada né tem muita estrada eu chego dentro da fome já baixa aí com a bola com a carne né mas é isso Tiago vamos sair daqui em nome de Jesus é irmão existe marca na nossa vida que fica irmão bendito seja o nome do Senhor é isso é o principal da nossa vida né que teve uma uma caminhada com a gente muito longa né e que um dia de um dia pro outro não dá pra esquecer né é 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 monte ainda e fico pensando agora Deus na nossa a nossa estupida né a gente escorregava aquela lama lá caia tinha medo daquelas cobras o homem botava medo de cobras é irmão aquela coisa toda mas era bom a gente era feliz demais né eles desceram embaixo tomavam café na padaria depois de entrar ali todo cheio de lama e voltavam da casa como Deus não esperava né irmão tem meu irmão mais velho né meu irmão mais velho olha lá meu irmão mais velho olha lá olha essa né né irmão isso é irmão é é esse jeito tem tudo cada irmão os montes nós subíamos pra lá pro meu irmão que era a coisa toda a tribulação toda mas Deus veio lá e fez uma obra linda né e por isso nós fomos alegres né esse jeito impera pra nossa vida demais nem ver eles aí cabendo pra gente nem nossa vida mas tem mais meu ombro você breve aí eu estava sentado ali me olhava e ela falou pô não prega e falei tá bom e uma das coisas que me chama atenção é quando nós falamos de angústia aí irmão quem é que nunca se angustiou quem é que talvez ou hoje não entrou aqui nessas formas angustiado ou angustiada por algo na tua vida que não aconteceu pela uma cura que não chega pelo algo que não acontece pelo gigante que recursa a cair por terra na tua vida irmão é que eles questionam no meio do nosso angústia porque que esse gigante não morre porque que terra mata esse gigante e Deus usa um vaso pra cantar pra gente que se ele não quiser se ele não quiser matar na faraona se terra se ele não quiser fazer isso aí terra como é que a gente fica terra aleluia existe existe pessoa que se acostumou com o nosso sorriso e com as nossas brindadeiras existe pessoa que se acostumou pelos meio pelo jeito que nós nos apresentamos ou pelo jeito que nós somos existe pessoas aleluia que tem mais prazer na nossa tristeza e na nossa angústia do que na nossa alegria terra e a bíblia é cheia de personagens que passaram por isso aleluia a bíblia fala sobre uma moça que as irmãs gostam de falar sobre ela quem é que nunca falou sobre ela quem é que nunca pegou sobre essa moça aleluia o interessante o que me chamou a atenção dentro dessa passagem não é percebição implacável que a sua rival perseguia o que me chama a atenção é a unidade em que ela se comportou diante do pastor chamado Elíper olha a maquina da laia essa moça tinha todo o direito também na sua concepção ou na minha também de falar pastor não foi para a tua igreja não entre mais aí porque o que é triste é o que eu não chego o senhor falou que eu estou impermoniada o senhor me chamou de filha de imperial imperial quer dizer demônio o senhor me chamou de filha do satanás e não é isso que eu sou eu não peguio eu estou luxeada porque eu tenho sonho eu tenho sonho e não é ter sonho meu sonho é da sua criança meu sonho é gerar uma criança e aí a única coisa que eu quero ter seu filho mais nada ela falou todas as pessoas não saem por aí batendo pés dizendo quem sabe sou eu ou quem é o pastor para falar assim comigo ou quem aquele moço pensa que é aleluia para falar assim não é nada para ele não tem tua serva filha de velho eu não estou eu não estou embretada eu estou angustiada qual que doia mais irmão qual que doia mais o inimigo declarado como o inimigo oculto aquele inimigo que tu conta os seus sonhos da ele aquele inimigo que você fala tudo sobre você e você está se abrindo pessoas ali e você chora e você se lamenta com aquela pessoa aleluia só que lembra disso e eu costumo dizer isso aparência sem realidade parece que abençoa na mulher aleluia mas o mesmo que disse que ela estava embriagada foi o mesmo que profetizou a bênção ele disse vai talvez ela ficou ali missionária a morte que toca o dia controlando talvez ela cheguei em casa eu venho a conhecer ela e não ia acontecer nada para ela receber a vitória ela preste o sábado a bênção do pastor da igreja e o pastor me espera vai e o Deus de Israel te conceda a tua bênção a bênção é a bênção é a bênção é professora e pastor ainda funciona a terra é pela cama a bênção quando o pastor quer dizer levanta a mão e receba então se eu falei eu estou sem ver mas já que o meu pastor já que o homem de Deus disse pra me levantar a mão quer morrer e não vou levantar não vou levantar a mão não vou levantar a mão não vou levantar a mão se eu não posso não acreditar ele é o que vale é o teu pastor está sendo direcionado o poder pra falar a terra e pessoa que não você não pensa nada porque tem dificuldade pra obedecer e eu entendo é errado quem é que nunca se angustiou talvez não está que Deus angustiado angustiado quer vir você se doar mais pra Deus como antigamente não consegue ser como eu antigamente e quem conhece a Deus e sabe como Deus nesse grau de espiritualidade que a gente dama a gente sabe que a gente precisa de um recorso Deus que deu a vontade pra reconhecer isso tu sabe disso quer tu sabe disso tu precisa voltar morar quando morava antes buscar como buscava antes se entregava pra Deus como se entregava antes sabe que existe um inconformismo dentro de nós é porque nós sabemos que é o nosso chamado não adianta querer ficar no raso apenas ainda tem tempo não não vou melhorar um pouco o negócio vou mergulhar um pouco no raso ajuda meu negócio contigo na profundidade meu negócio contigo nas mentes meu negócio contigo é rompendo é profetizando é entregando visão é revelação ei todas as coisas espelhas não tem tempo não tem tempo gostando eu vou entrar no ministério que a posta da coisa eu vou entrar dentro uma batista porque eu não tenho medo dessa daí não tem tempo eu vou ficar senta de amar não vou entregar nada não vou entregar dar nada não vou entregar avisar só que mesmo de ter uma assentada no lado tem um tio deixa te mostrar que eu vou fazer você falar porque é profeta meu filho profeta é profeta na tua caixa é profeta na igreja é profeta na tua mala ela não quer levar a salada não adianta quem tem chamado tem chamado mesmo terra e tem pessoa que fica confundida pelo respeito irmão sabia que tem pessoa que fica confundida tem pessoa que inveja pro ministério e faz assim cara quem der quem der se Deus fizesse isso comigo quem der se eu fosse assim senhor não entendo senhor tem pessoa que questiona acerca de nós acerca do teu ministério ainda vai levando um profeta deixa que o profeta vai até a casa do rei o rei já está angustiado o rei já está enfermo aí vai levar ele leva o profeta vamos ser sinceros quem é se você está na prova está enfermo chegando de Deus na tua casa você vai Deus está chegando na minha casa vai me abençoar está vindo uma palavra de bênção na minha vida aí nada mais nada menos que o profeta israeli está aí porque é meu rei ele está achando banho morrer porque tu vai morrer não vai viver olha só esta sentença primeiro ele está enfermo tudo o que ele queria é assegurado mas viver na tua a palavra tu vai morrer tu não vai viver ele machule a pena talvez ele passou como a madrugada orando talvez ele pode ser no jejum e eles terão uma oportunidade diferente quem é que nunca ficou frustrado ou que eu não pensou que nunca ficou frustrado já viram quando você faz um dia quando o jejum tu sobra o monte tu se goçava tu vai pro mundo em jejum mas você vai brigar não vai cantar não acontece nada e tu fala Senhor eu me preparei tanto nesse mundo Senhor aí vem a frustração amanhã eu vou chegar não vou orar não vou fazer nada é irmão que tem dia que você está no bagasco e agora ela te usa no mistério que nem tu entende né é porque quem manda não faço é o meu eu sou no tom tá cheia de ver eu acho que já não fiquei frustrado não com tantas pernas irmão a pessoa do Jesus não se apaga a mão o demônio tirava a perna quando a perna caia e a Deus era um bagaço não não vou fazer dentro até comigo porque se tem muito bem eu não tô nessa gente ele é pra casa vou te dizer que é Deus que faz meu filho o homem não faz nada nem nós somos todos tá cheia de Deus nem nós somos todos tá cheia de Deus não somos todo mundo do culto não é nós que dirigimos o culto não é nós que dão oportunidade não é nós que escolhe o pregador amassando o canal ele é pra creme da vossa lábria até o pregador que escolhe Deus irmão eita barulho e o mesmo que profetizou a voz dele que profetizava eu tô esperando uma profecia pra mim porque é o melhor que profetizou o filho mas tem que profetizar a voz também o melhor que profetizou o pai mas tem que profetizar o santo quem não tá esperando irmão ele é pra quem não tá esperando quem é que não tá esperando irmão e a realidade é que quando as entrega isso pastor coloca aqui a casa e hoje porque eu venho chegando vendo a tua casa quando a gente sai da igreja chega a de casa o vento não dá pra gente seja bem-vindo já pretendo a pra casa já viu irmão o senhor vai gastar de tudo chega em casa o negócio muda tudo irmão é por a realidade irmão mas não tem vindo que ele vai fazer o senhor por essa não esperar vamos a tudo você entende na pera pera meu o senhor é pedido é pedido tentei dormir acordei desci nem orei mas já estou aqui senhor bom se ele é realista não força não não força bar faleceu eu estou quebrado senhor se eu estou quebrado senhor completamente quebrado senhor é irmão a angústia é tão ruim que você tem cara da vontade de andar eu não vou amê que coisa senhor irmão é ruim não é ruim não é tudo que você tudo que parou que a vaga cheia da terra só para te mostrar quem ele é bendito seja o nome do Senhor a angústia provoca isso mas é ouvi só que lá no caminhão aleluia para incerteza estamos caminhando para essa cidade porque eu vou chegar nessa cidade tem um rio ali e quando chegar nesse rio de Deus eu não vou tomar banho de canequinho quem estava lá acabou essa semana eu tenho banho de canequinho é terra mal de água é lá eu lembrei que eu tenho que trabalhar primeiro quem é que não faz isso quem lá tem platão de olho que é de canecão eu falei meu Deus lembro até o meu tempo porque faltou algo e nós não chegamos a banho de canecão e quando eu te venho rindo eu vou tomar banho de canecão aí não é é é tem negócio que ele nunca mais eu faço isso nunca mais eu quero que ele for um curto para se manter igual meu filho Deus tudo o que pensa tudo o que pensa tudo o que pensa Deus faz tudo de novo Deus faz tudo de novo Deus faz tudo de novo Deus vamos de Deus começamos a examinar e que há de nós que ele não se agrada ele vai chegar ao pão nós salvás de novo chegar ao pão ele vai achar com mil horas de novo ele vai ter que aprender vai ter que entender eu eu sou eu sou eu faço não sou ele amasso não sou ele tiro é o que fez a porta é o que prometo é o que me canso sou eu que faço sou eu que dou sou eu que tiro é só para entender que quem faz a nossa vida é Deus e mais ninguém eita nos pede Deus bendito seja Deus Alam ou é Alam chorar de alegria é melhor do que chorar por angústia né Deus não consegue chorar a situação não tem que chorar para terminar a de casa para casa mas não tomando um ponto que 10 de 4 horas nada pedindo seja irmão para que nada para que final é Davi estava ali tomando ponte 10 e o velho ali tinha nada a ver com nada de repente Deus olhou para Davi escolhendo para ser rei olha tem pessoa que fica se intitulando aquilo que não é é ser aquilo que não foi chamado para ser para ter pessoa que ele não queria ser e porque tu me colocou nessa prova Deus ouviu Davi quem é um chino imagina ele vai entrar na guerra quem é um chino vem na igreja sendo massacrada vai lutar pela igreja não adianta Davi Israel sendo humilhado ele vai entrar nessa guerra matou um gigante depois que ele matou o gigante ele nunca mais foi o merda está pensando depois que Deus é pensado nunca mais vai ser o merda é até faz que o dente era mais pobre é porque o negócio muda muito interessante como o negócio muda ele só não morreu ele pegava lá da mina tinha que acordar bebê não pegava só falava ele lavou se não dava ele que ela ia essa louca e um dia eu sentava aqui nada que ela se corre ela bem feliz meus filhos ela ficava limita me dava muito trabalho só que ele estava abençoando e quem disse que ele ia preparar para administrar as bênçãos de Deus quem é que estava preparado para administrar você deve discutir de nada irmão o negócio muda o negócio muda salamão pensou que sabia tudo quando ele pensou de fazer sobre administrar se perdeu tem pessoa que está se perdendo tem pessoa que está trocando aquilo que é de nenhum aproveita irmão a ver perseguida tem que largar a cara largar tudo está dentro está dentro de uma caverna o rei está morando dentro de uma caverna tu é ungido eu sou ungido para ficar andando de uma para andar de um e se reclamar para andar de bicicleta e se reclamar para andar da pé merda o seu ungido somos ungidos para vencer mais com o céu Davi perde o puto recebe a atenção ele perde tudo de repente você coloca os tipos de pessoas que você não querer como gêmeo e nem como suposto sua cara é endividado só o teatro latrão só o perverso então você coloca para andar junto com o da pé olha e aí Davi se vira um pervertido eu vou terminar assim ô Davi torna-se um abenço e aí eu vou terminar assim tu é bênção ou maldição tu é bênção naquilo que tu está fazendo ou não tenta uma coisa lava quem tu tem que lavar unge quem tu tem que ungir sofre pelo quem tu tem que sofrer mas não seja igual a quem está suja terra porque Deus te separou ninguém separado vai sofrer vai chorar mas vai chegar no rio de Deus vai mergulhar enquanto mergulha neste rio de terra e nem você vai dançar o deserto florescer você vai dançar a mente germinar você vai dançar o dano e vem e vem e vem não não tem o corpo mas não tá produzido e porque eu chego no mundo de Deus e receba em terra e receba e vem proibência da tua vida e vem proibência da tua vida e morriu de Deus na caixa e vai e vem para Block e vem e na возмож hat e vem e vem e vem e vai e vem e vem e vem e vem e vem e vem e vai e vai e vai acontecer Obrigado.